Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos da santa e bendita Palavra de Deus, através do estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus estamos iniciando agora o novo trimestre, o terceiro trimestre de 2020. E nós vamos falar nessas lições bíblicas, os princípios divinos em tempo de crise. Um momento muito oportuno, um assunto muito oportuno para esse momento que estamos vivendo. A nossa lição hoje é a lição de número 1, a lição que estudaremos no próximo domingo, e essa lição tem como tema, Daniel ora por um despertamento. E nós vamos estudar essa lição a partir de agora. E o nosso textual está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, e está escrito assim, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra, e até contra os poderes malignos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 3, versículos, capítulo 6, versículo 10, depois versículo 2, capítulo 2, versículo 17 ao 19, e também no livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 5. São várias lições, e nós vamos falar de um período de cativeiro, e também um período pós-cativeiro durante esse trimestre todinho. Vai ser um trimestre maravilhoso, como o anterior foi, quando falamos da carta de Paulo aos Efésios. Mais uma vez, está conosco aqui o professor Joás. Professor, muito bem-vindo. Amém. E estamos diante de um trimestre muito bom, né? Um assunto muito pertinente, né? Muito propício, né? Para os dias que a gente está vivendo, né? Muito bom. Hoje, então, nós vamos falar sobre despertamento, né? Algo que a igreja precisa atentar, né? Para isso, né? Verdade. Muito bom. E é interessante que nós vamos falar de um período cativeiro e um período pós-cativeiro, na reconstrução do templo, da mesma forma que o povo de Israel foi em três levas para o cativeiro, nós vamos ver três regressos também. Durante esse trimestre, nós vamos falar muita coisa. Nós vamos falar bastante dos livros aí de exas, Nermias, né? Exato. Daniel, né? Daniel, então... Muito bom, muito bom. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre as três lições que vamos estudar. Simplesmente falar o título, para a gente situar no assunto, e aí a gente entra no comentário dessa lição de número um. A lição de número um, Daniel ora por um despertamento. Dois, despertamento espiritual, um milagre. Três, o despertamento renova o altar. Quatro, a construção do templo enfrentou a oposição, e não seria para menos, né? Cinco, Zorobabel recomeça a construção do templo. Seis, Nermias reconstrói os muros de Jerusalém. Sete, o povo de Deus deve separar-se do mal. Oito, as causas da desunião devem ser eliminadas. Nove, convencer as oposições à obra de Deus. Dez, provai-se os espíritos são de Deus. Onze, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Doze, Esdras e Nermias combatem o casamento misto. E a última lição, a vigilância conserva pura a igreja. Muito bom este trimestre, tá? Lição importantíssima. E nós vamos começar com a lição de número um aí. Daniel ora por um despertamento. Vamos lá, professor. Vamos falar na introdução e a gente vai intercalando os comentários. E nós vamos chegar até o final assim, né? Isso. Isso é bom. Vamos lá, introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Quando no ano 606 foi levado cativo para a Babilônia. Era muito jovem. Tinha cerca de 15 anos. Muitos depois, muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Professor, nós começamos então com o cenário do povo desobedecendo a Deus. Parece que se repete aquele cenário lá de juízes, né? O povo pecava, pedia perdão. O povo pecava, Deus enviava um opressor. O povo pedia perdão. Deus perdoava. O povo voltava a pecar de novo. Deus enviava um juiz, né? E o povo rebelava contra Deus posteriormente. Foi assim durante, vamos falar aí, 14 juízes. Um período longo. Até que, por último, Deus falou assim, ó, não tem jeito não. Esse povo, eu vou trazer um juízo pesado. E veio o cativeiro. 70 anos na Babilônia. Então, o cenário que nós começamos a nossa lição é exatamente esse, né? 70 anos de cativeiro e um moço, né? Um jovem ainda, né? Ele percebe que, percebe no estudo das escrituras, né? É importante ressaltar isso, que o tempo está próximo, né? Da libertação do cativeiro, né? E ele começa, ele propõe para si mesmo, né? Orar, jejuar, se consagrar, né? Para que esse despertamento venha, né? Para que, quando vier a libertação, o povo esteja despertado, né? Para a presença do Senhor. Verdade. Muito bacana. E a gente vê assim, o povo pecou, foi levado para o cativeiro. No meio daquele, do povo, muita gente nova, né? Daniel, por exemplo, aproximado há meio de 15 anos. E muita gente, com a idade um pouco mais avançada também, a gente vê isso nos comentários históricos. E a gente vê que o povo sofreu por desobedecer a vontade de Deus, não trilhar no caminho do Senhor. E trouxe um prejuízo muito grande. E no meio disso aí, Daniel começa a estudar a palavra de Deus e descobre que o tempo disso aí estava quase findando e ele ora para o despertamento. É, é engraçado essa introdução começar com, dessa forma, os crentes fiéis brilham. É verdade. É interessante, né? Brilham como a luz resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. A gente, ao longo das nossas lições aqui, a gente está sempre falando, né? De forma, assim, contrária ao evangelho da graça barata que tem sido pregado, né? E, assim, alguns são convencidos de que brilham só pelo fato de se declararem cristãos. O brilho que o saudoso Eurico Bergsten está falando aqui não é esse tipo de brilho que a gente está acostumado a ouvir, né? Desses arautos da graça barata. Esse brilho aqui é brilho de alguém que teve a vida transformada, né? Para fazer a diferença, tem que ser diferente. Não adianta querer fazer a diferença estando do mesmo jeito que está, vivendo a mesma vidinha. É preciso uma conversão genuína, né? Então, no meio de uma geração corrompida e perversa, surge um jovem que não é corrompido e perverso. Por isso que ele brilha. Graças a Deus. O brilho está no fato dele ser diferente dessa geração inteira, né? Uma geração inteira de corrupção, de perversidade, né? E alguém no meio dessa geração se destaca, se destaca por ser diferente, né? Verdade. Interessante que a gente vai ver, Daniel, depois, com aproximadamente entre 80 e 85 anos, atravessou aí três reinados, né? Três reis, né? Um mandato de três reis. E no último lá, o Belsazar vai falar para ele, é tu mesmo, Daniel, da época do meu pai? Interessante que não houve variação em Daniel, né? Isso é muito bom, né? O mês já pensou passar uma geração inteira, né? E permanecer com a mesma integridade, com a mesma firmeza de propósito. Verdade. Da juventude ainda. Verdade. Isso é. E esse texto que eu citei aqui está lá em Daniel, capítulo 5, aquela mão misteriosa que aparece na parede, né? E ninguém soube interpretar. E Daniel aparece no cenário de novo, já sendo mais velho, né? Diferente da idade, quando ele foi levado a cativeiro. Mas a luz dele brilhava do mesmo jeito. A verdade, professor, a gente pode até falar isso, que a luz que brilhava em Daniel não era uma luz própria. Era a luz do Senhor, a luz de Deus, a luz de Cristo. Por isso que essa luz deve brilhar em nós hoje, né? Isso. Se a gente quiser brilhar de nós mesmo, não vai ter força. Vai ofuscar rapidinho. Mas a luz de Deus em nós, ela permanece. Muito bom. Isso é tremendo, né? Muito bom. Vamos lá, capítulo 1. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, Jeremias 29, 10, ele observou que os 70 anos do cativeiro da Babilônia estavam para afindar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar, com jejum cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza e orou com perseverança. Aí nós vamos falar três tópicos aqui. Talvez não dê para a gente ler tudo por causa do nosso tempo, mas nós vamos citar, claro. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Está lá em Provérbios 15, versículo 8. E ele, o próprio Deus, escutará a oração do justo. Também no versículo 29, que é a sequência. Então, nós vimos dois contextos e professores. O primeiro, que Daniel estava estudando o rolo do profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias, e descobriu que o tempo em que Deus falara a Jeremias estava chegando ao fim. Só que ele não tinha visto nenhum sinal que levava a isso. Pela profecia, pela Bíblia, estava chegando ao fim. Mas não tinha nenhum sinal que apontava para isso. Só que, como ele era um camarada muito espiritual, o que ele falou? Já que não tem nenhum sinal, eu preciso orar, eu preciso consagrar a minha vida. E foi nessa oração, nesse despertamento, que Deus começa a falar com ele de uma forma muito especial. Esse despertamento começou em uma pessoa. Ele decidiu, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos em jejum, e pano de saco e cinza. Ele decidiu, ele se voltou para o Senhor. e se dirigiu ao Senhor em oração, em jejum. Essas expressões que são usadas aqui, cobrir de pano de saco, de cinza, ele estava expressando de forma exterior a sua tristeza, a sua amargura pelo cativeiro. Embora ele tenha certeza, pela Escritura, que isso está acabando, que isso vai passar, ele se mostra pesado, contristado, por não haver nada que sinalize isso, quando ele olha em volta. Então, ele vai para o lugar certo, que é aos pés do Senhor que fez a promessa, e vai buscar do Senhor a resposta. Por que o que ele está vendo não condiz com o que ele percebeu na Escritura? E a gente vê, no contexto, a gente vê que Deus responde assim que ele começa a orar. Primeiro dia. Deus não demora em responder. Alguém que se dobra diante de Deus com sinceridade, não vai deixar de ser respondido. Não tem sua oração desprezada. Glória a Deus. Logo aqui no texto, na verdade prática, fala dessa influência que um crente sincero tem. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e contra os poderes malignos. Vimos isso na lição passada. Já pensou um tipo de influência desse, em todos esses níveis aí? Verdade. Então, isso fala da importância da oração. Vamos dar um exemplo disso no Novo Testamento? Paulo, por exemplo, uma vez, os filhos de um certo camarada foram expulsar uns demônios. os filhos de Cefas, foram expulsar uns demônios. O nome do Jesus de Paulo. É, né? E o demônio virou para ele e falou assim, olha, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Agora vocês quem são? E cortou eles no cor, né? Eles não tinham a influência de Paulo. Não tinha influência. Mas olha a influência de Paulo. no céu, porque ele citou a ligação dele com Jesus, até mesmo no inferno, que ele sabia muito bem quem era, e na terra, que os homens queriam imitar a ação de Paulo ali. Então, isso é muito importante quando a gente fala dessa vida de oração, dessa comunhão com Deus. E tem que estar preparado para isso, tá? Ele não sabe que orar. A influência não se conquista com dinheiro, com banalha, com contatos. Isso é uma influência tremenda, né? Através das mídias sociais, né? É. Também não. Então, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E é aquilo que você falou agora e por último. Era uma construção. Daniel construiu isso desde pequenininho. A influência que seus pais tiveram na vida dele, na formação, no caráter, isso preservou, isso foi preservado em Daniel. Até o fim da sua vida. A gente vê isso como já citamos aqui. Dois. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam, de vez em quando, um culto de oração. Daniel, porém, tinha o hábito de orar três vezes ao dia. Isso é um negócio tão fantástico. A Bíblia manda a gente orar sem cessar. Esse orar sem cessar implica orar a todo instante, né? É. É se lembrar do Criador o tempo todo, né? É, Nath. Desde as decisões mais, das menores decisões, né? Mais insignificantes no nosso conceito, né? Até as maiores, né? Que têm implicações maiores. É importante levar tudo a Deus, né? Por isso, a instrução de orar sem cessar, né? Isso é 24 horas, né? E, assim, como bom judeu, Daniel tinha esse hábito de três vezes, né? As orações, essas três vezes, não quer dizer que ele não ia a Deus em outros momentos. Quer dizer que ele tinha um compromisso firme e concreto, diário, né? De, pelo menos, no começo do dia, no meio do dia e no final do dia, né? É, né? Então, ele cobre o âmbito do seu dia inteiro, né? Começo, meio e fim, né? Com oração, né? E isso é um compromisso que ele tem diário. E Daniel, a gente percebe no texto, que ele tem um método, né? Três vezes ao dia, janela aberta, voltado para Jerusalém, de joelhos e clamando, né? E clamando em alta voz. Esse era o estilo de oração de Daniel, né? E, assim, em tempos de crise, isso significou muito para Daniel, né? Porque implicou em Daniel ter a possibilidade de perder a vida por causa disso. Verdade. Por causa desse hábito de oração, né? Parece que lembra uma coisa hoje, né? Por exemplo, que é tão difícil a gente falar isso, né? Mas a gente está vivendo um momento também de crise, um momento de pandemia. Onde os nossos tempos estão fechados, né? E a gente corre risco, assim, de aglomeração e por aí vai. Mas quem falou que nós devemos deixar de orar? Muitos cristãos estão ficando ao meio do caminho, né? Ao longo dessa caminhada. Muitos estão ficando à beira do caminho, porque estão perdendo a essência da oração, de uma vida de comunhão. Tem pessoas que estavam indo no fluxo, né? Aí deu uma estancada no fluxo, parou. Parou tudo. Né? Então, assim, é muito complicado isso. É o momento da gente, você que está em casa, os irmãos aí, que nos acompanham. É bom você pensar nisso aqui, que nós estamos num momento crítico e precisamos de unir força em oração. Quem sabe o momento agora é esse, né? De um despertar. Professor, vamos seguir. 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo em Jerusalém. E havia colocado no templo pagão da Babilônia. Então, nós vemos aqui que houve uma grande intervenção divina nesse momento, que o rei Belsazar dá aquela festa às suas concubinas, aos grandes ali. Mas Daniel estava em oração. Olha como é que Deus faz. A oração de um justo, de um homem, Daniel, interferiu nessas decisões do rei. E ele foi lembrado, foi chamado. Claro que havia um propósito de Deus naquele momento. Deus fez acontecer do jeito que ele queria que acontecesse. Mas a oração de Daniel foi lembrada. O que foi lembrado é porque o rei ficou apavorado com o que viu. Plena festa e banquete. E parece uma mão do nada e começa a escrever na parede. Escrever coisas que ele não está entendendo, o que ele está escrevendo. E ele chama os sábios, os magos lá da corte. E ninguém consegue interpretar o negócio. Aí ele lembra, alguém lembra ele. Tem um sujeito aí que ele é especialista nisso. Desvendar mistérios, interpretações. Aí Daniel é lembrado e é trazido para interpretar a escrita na parede, a escrita misteriosa. E o negócio foi tão fantástico. Olha o capítulo 2, professor. A gente vai concluir, a gente vai dar sequência nesse assunto. Capítulo 2, resposta à oração de Daniel. Aqui conta esse primeiro ponto aqui, que Daniel nesse propósito ele orou e Deus respondeu. Sim. Deus respondeu. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Nós estamos vendo nesse momento agora de pandemia a força desse vírus, né? Principalmente agora na nossa região leste, a força desse vírus, por causa do frio e tantas outras características aí. Mas se Deus quiser intervir na situação desse aí, meu amigo, isso é questão de instantes, né? Isso para, trava e foi assim que Deus fez. Algum judeu tinha expectativa ou tinha uma perspectiva de melhor naqueles dias? Com a confusão que estava vivendo o reinado ali? Não tinha perspectiva, né? Tinha um rei ímpio no comando que se ausentava o tempo todo. Aí agora tem o vice-rei esbanjando nas festas e ainda trazendo objetos sagrados que foram trazidos do templo de Jerusalém, né? Consagrados a Deus, né? E tomando vinho, se embriagando nas taças que eram do templo. E assim, como Daniel é um homem de oração, né? Lá com Nabucodonosor, ele resolveu as situações através de oração, né? Ele teve resposta de Deus, né? Através de oração e jejum. E aqui a mesma coisa. E com Ciro vai ser a mesma coisa, né? Mesma coisa. Ciro vem e esse reino aí é tomado e aí vem um outro rei. E você vê Daniel continua sendo o mesmo íntegro diante de Deus, o mesmo crente, o mesmo homem consagrado, né? Professor, no momento desse aqui que nós estamos vivendo, por que eu estou associando muita coisa? Porque a lição veio para isso. Sim. O propósito da lição é trazer uma reflexão para esse ponto, né? Para esse momento que nós estamos vivendo. O momento do Goiço que nós estamos vivendo de pandemia, esse momento de crise, esse momento onde parou o mundo inteiro, não é diferente de um período do Goiço que Daniel vivia. Não tinha essa pandemia. Mas havia um, vamos falar assim, um cativeiro instaurado há quase 70 anos que fazia todo mundo sofrer. O povo de Israel estava parado, travado. Assim como a igreja hoje, quando eu falo igreja, estou falando dos tempos, movimentação, estão também parados em alguns quesitos. Só que Daniel não perdeu a postura dele de oração. E o que eu quero chamar a atenção para nós agora é o seguinte, será que nós, se nós não orarmos, Deus não pode intervir nessa história também? Claro. Eu creio que Deus vai intervir. E assim, a exemplo, se Daniel é exemplo, pode acontecer de, a exemplo de Daniel, aqueles decretos absurdos, né? Exatamente. Alguns, um deles, por exemplo, teve a clara intenção de fazer Daniel parar de orar. Sim, não pode mais. Ninguém deve invocar outro Deus se não, né? Dizia o decreto. E assim, hoje, no Brasil, sobretudo, a gente vê decretos tão absurdos quanto, né? Lá no Rio de Janeiro, uma prefeita promulgou uma lei desse tipo, né? Que pode fazer o culto, mas não pode fazer oferta, não pode evangelizar, entregar folheto, nem nada desse tipo. E uma série de restrições, assim, coisas que são próprias do povo de Deus, né? E assim, não é de se assustar que daqui a pouco apareçam decretos do tipo, proibindo a oração, proibindo... Eu não duvido que isso aconteça, né? Do jeito que a coisa está... Já aconteceu uma vez, né? Não é impossível acontecer de novo, não. Professor, nós falamos aí o que a Bíblia realmente relatou, o que a Bíblia relata que aconteceu. Foi o primeiro ponto aí também, né? Agora, conforme essa declaração de Cílio, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Letra A. Todos os judeus seriam liberados para voltar para Judá, caso quisessem. Aí, Esdras fala isso no capítulo 1, versículo 3. B. Receberam permissão para reedificar o tempo. E a letra C. Todas as despesas da construção do tempo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E o último. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. Olha bem. Se a gente pegar Daniel, Esdras e Neemias, nós vamos ver a reconstrução desse povo num momento de crise. Um cativeiro, um negócio pegando, um negócio terrível, feio. A situação era caótica. Caótica. Eu vou falar que a devassidão do cativeiro foi tanto, ou talvez até numa tonalidade maior do que essa pandemia que nós estamos vivendo agora. Não é de se assustar. Tem muita gente que fica abismada com isso, mas a verdade é essa. Mas o povo de Deus orou. A igreja orou, né? Um homem começou esse movimento da oração. Aí vem a pergunta, será que não está faltando um Daniel nos nossos dias hoje? É. Com integridade, com essa sabedoria, com essa unção de Deus? Não que não tenha, mas eu estou falando com essa postura de se levantar para orar. Ou será que não foi para esse propósito que Deus preservou as nossas vidas para esse momento? É, oração é o termo que aparece aí em Daniel, é tefilá, né? É oração, é súplica, é intercessão, vem da raiz de um verbo que é intervir, arbitrar, julgar, interceder, suplicar, orar, enfim. Então, todas essas coisas estão aí embutidas na oração. A oração muda os decretos, né? A oração traz a intervenção de Deus, o arbítrio de Deus e, muitas vezes, o julgamento. E, assim, essa oração deve ter esse tom de súplica, de intercessão. E, assim, com certeza, se o povo de Deus clamar, com certeza, a promessa da palavra, da própria palavra de Deus é que ele vai intervir. E, assim, o povo de Deus tem orado, né? Mas muitos têm se omitido, né? É o que parece. Quando a gente fala dessa oração, professor, a gente está falando de... Como é que eu vou te falar? De uma... De uma... Unidade. Nós estudamos na última lição. Todos orarem com o mesmo propósito. Unidade da fé. A igreja parar. Quando a gente fala da igreja, aí eu estou falando, dando nome às igrejas. Por exemplo, nós estamos falando da Assembleia, tem as igrejas Batista, Nova Vida, Presiditeriana, e tantas outras igrejas de Deus e Amor, e tantas outras igrejas de Maranata. O povo de Deus deveria unir em uma só voz e clamar. Eu vejo que, assim, é difícil a gente falar, mas está faltando isso no nosso meio. Sim. Nós estamos falando como igreja, tá? Como povo de Deus. E a gente precisa parar com essas questões internas, políticas, né? E trabalhar para esse despertamento, orar num só propósito e ter essa vocação de ser como igreja, tá? O povo viveu isso. Eu acho que nós podemos e devemos viver dessa forma também, né? Sim, esse despertamento, né? Daniel, ele começa a orar por despertamento, né? É o tema da lição, né? O que está faltando talvez seja esse despertamento, né? Da unidade da fé, né? Verdade. O povo de Deus todo unido num propósito só, né? E com certeza Deus tem algo grande para fazer, né? Verdade. Nesse sentido. Verdade. Então vamos, quase que já caminhando para o final da nossa lição, nós temos poucos minutinhos aqui e vamos falar aqui do capítulo terceiro, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele as ignorava. E nós vemos aqui três pontos principais, dois pelo menos, né? Ciro passou a ver Deus como o Senhor do céu. Está lá em Êxodas capítulo 1, versículo 2. E a gente vai ver isso também. E um outro ponto muito interessante, que é a letra B aqui, está em 2 Cronicas 36, 18. Que Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Com Deus que é santo. Então a gente vê que o próprio Deus preservou Ciro para esse momento também. Olha o que a oração faz. Séculos antes, 200 anos antes, o profeta Isaías já havia falado, chamou pelo nome. Pelo nome, Ciro, meu servo, meu ungido. Ciro, ungido do Senhor. Verdade. Isaías 45. Quem sabe não foi Daniel que apresentou esse texto de Isaías ao rei Ciro. Verdade. E ele passou a conhecer e ficou mais interessado. Ué, mas que Deus é esse que me chamou pelo nome antes de eu nascer? Quem sabe isso não trouxe um despertamento ao Ciro. Não é? E assim, ele passou a ter mais interesse pelas coisas de Deus. E parece que é essa a sugestão aqui do Eurico Bergsten. Verdade. O rei foi despertado em seu espírito, o rei Ciro. E assim, a gente vê todas as vezes que grandes despertamentos, avivamentos acontecem, pelo menos na história bíblica, todas as vezes que isso acontece, isso é iniciado pela palavra. A gente hoje está falando de oração, oração e jejum. Mas Daniel começou a orar depois que ele leu em Jeremias que o tempo era aquele. Verdade. Então, a leitura das escrituras sagradas que despertou Daniel para a oração. Verdade. Então, você vê como palavra e oração sempre andam juntas. Verdade. Não é que uma é maior que a outra, as duas se entrelaçam e concorrem para o despertamento do povo de Deus. Se houver só oração, não há despertamento. Se houver só leitura da palavra, não há despertamento. Leitura com oração, aí há avivamento, despertamento espiritual. E é o que aconteceu aqui. Você me falou isso aí da história bíblica também, a própria história da igreja, né? Graças a Deus, eu tenho o privilégio de lecionar essa disciplina em nosso curso de teologia. Fala sobre a história da igreja. A gente viu o avivamento em 1906, o avivamento da Rua Azusa. Começou com um homem, o William Seymour. Como que Seymour orava, né? Dá vergonha na gente, né? Só para os irmãos que estão em casa, os ouvintes aí, só para vocês terem noção, nós estamos terminando a nossa lição. Mas, segundo a história da igreja, o William Seymour, ele começou a orar duas horas por dia. Aí ele percebeu que duas horas era pouco. Porque ele leu atos, né? Leu sobre o despertamento, o batismo com o Espírito Santo. E ele queria isso para a nação norte-americana. E começou a orar duas horas e ele notou que era pouco. Daqui a pouco ele falou assim, eu preciso orar mais. E começou a orar quatro horas por dia. E ele percebeu que quatro horas também era pouco. Aí ele começou a orar oito horas por dia. Segundo a história, ele tinha uma caixinha de sapato, enfiava o rosto naquela caixinha de sapato. E orava oito horas constante. E a gente vê o que aconteceu, né? Qual o despertamento que Deus trouxe à nação? Irmãos, o segredo é orar. Segundo Crônica 7, 14, né, professor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim, é muito importante isso. Muito importante. Professor, último tópico aqui e nós encerramos. Dois, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Olha aí, ó. O profeta Isaías, duzentos anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Então, se eu sou despertado a orar, a fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, em prol da humanidade, né, de salvar alguém, de tirar alguém das consequências do pecado, pode ter certeza que o próprio Deus está no negócio e ele vai agir. Agir sem dúvida nenhuma. Então, é isso. É oração e palavra que traz despertamento. É verdade. E é independente da situação, do momento, do decreto do rei, né, é independente disso. É verdade. O seu devocional é igual de Daniel, três vezes ao dia, janela aberta, voltado para Jerusalém, de joelho. Não muda por causa de decreto, não muda por causa de homem nenhum, porque esse é o seu devocional com Deus. É verdade. Não tem que mudar. E se houver a persistência, se houver o empenho e a perseverança que convém aos santos, né, ainda convém, no final haverá vitória, com certeza, e esse despertamento que a gente tem falado aqui. Verdade. Queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje e queremos deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Não é hora de nós juntarmos forças e orarmos com um propósito? Que propósito é esse? De adorar a Deus, de glorificar o Senhor e de pedir ao Senhor que neutralize a força desse vírus? Talvez não foi por esse momento que o Senhor nos preservou com vida para esse momento agora tão difícil que estamos enfrentando? Lembre-se de uma coisa. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus está no controle de toda situação. Ele jamais perdeu o controle e jamais perderá. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Nos acompanhe através das nossas mídias sociais e fique ligado através do nosso canal no YouTube, ADEC TV. Deus te abençoe e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho